E aí pessoal, voltamos aqui de frente do Moda Center Santa Cruz pessoal, só pra vocês entenderem, aqui nesse portão estão entrando, né, o pessoal sem credencial, né, o pessoal que não fez o cadastramento, vai vir pra essa área aqui, ó quem fez o cadastramento e tá com a credencial vai pra lá, pro outro lado né, vai ficar mais perto e tem uma vai ter uma visão melhor do de tudo que tá acontecendo, né aqui, ó cadê a moto, meu jovem? pessoal o pessoal chegando, uma multidão ainda tá chegando gente aí, passando pela revista, tudo e ali está o pessoal que tá com credencial, né vai ficar de camarote vivo pra ver o presidente da república Jair Messias Bolsonaro canal Moto Nordeste show de bola, XRE 300, tudo indica que é a moto que o presidente vai pilotar da cidade de Santa Cruz de Capibaribe até Caruaru essas aqui, ó tem uma que se gastar com a raladura já aqui, ó de tanto rodar o Brasil vamos ver se vai ser de XRE que ele vai de Santa Cruz até Caruaru daqui a pouco a gente volta, pessoal canal Moto Nordeste Geraldo Carlos gravações R.A.I. R.A.I.